Música Música Então Álvaro, Então me conte dessa faculdade aqui, Link, do que se trata, explica os pontos principais para a galera, por favor. Muito bom, a Link nasceu de um grande processo de observação que a gente fez desde o ano 2005, quando o Endowments começaram a investir na TARPA, um dos grandes fundos de universidades americanas. Que você participava? Que a gente participava, isso eu diretamente e todos os outros sócios da TARPA. E durante esses 15 anos eu posso dizer que essa observação trouxe boas análises para nós do que havia de bom lá fora e do que havia de bom aqui dentro. E a gente percebeu que tinha algumas diferenças muito grandes entre as escolas de negócios brasileiras e as escolas de negócios de fora do Brasil. A primeira diferença era um desbalanceamento muito grande entre prática e teoria. As escolas brasileiras eram mais voltadas para uma aula de duas horas, professor falando, aluno ouvindo, duas vezes por semestre, prova para ver como aquele aluno ia. Então essa era uma grande diferença. Uma outra diferença muito grande é o distanciamento das escolas com o mercado de trabalho. Ou seja, uma faculdade está aqui e as empresas estão longe dessa faculdade, aqui no Brasil. E uma terceira coisa é que nenhuma escola aqui preparava para ser dono de empresa. Os grandes empresários brasileiros, os grandes donos de empresa aprenderam por tentativa e erro, aprenderam na marra ou lá fora. Então juntando esses três fatores, diante dos relacionamentos que a gente tinha, a paixão por ensinar, por educação, por criar, por criar empresas, comprar empresas e vender empresas, nós acabamos optando há dois anos por fazer a melhor escola do Brasil para empreendedores, com o objetivo de formar donos de empresas, empresários. Eu falo que isso aqui é uma grande fábrica de sonhos, porque a nossa missão, o nosso objetivo é dar elementos para todos aqueles que queiram criar, poderem criar suas próprias empresas que vão sair desse prédio aqui. É só o começo. Muito massa. Então me diz uma coisa, qual é o principal diferencial que você tem? Você tem diversas coisas, ensino prático, networking extremamente selecionado, que o processo seletivo é totalmente diferente, não tem vestibular e diversas outras características, mas qual o seu principal diferencial, você acredita? Não moldar as pessoas. Esse é o nosso grande diferencial. Poder simplesmente potencializar o que cada um quer ser e não entregar um prato pronto do que cada um quer ser. Hoje em dia, se você perguntar uma orientação do que fazer de carreira, vão te falar para ser médico, engenheiro, advogado, administrador ou alguma coisa relativa a isso. Se você falar que você quer ser youtuber, você vai apanhar na cabeça. Aí você entra numa faculdade de negócio, numa faculdade de administração, te moldam, sabe como? Eles vão falar para você, olha, você vai ter que trabalhar em banco de investimento para ser feliz, você vai ter que trabalhar em uma multinacional, em uma empresa grande. Aqui o nosso diferencial é exatamente o contrário. O que você quer ser? Não, eu quero ter um museu. Vamos ter um museu. Vamos fazer um museu acontecer. Eu quero ser dono de um time de e-sportes. Vamos ser dono de um time de e-sportes. Eu quero ter minha empresa que é uma fintech. Vamos ter uma fintech, uma gestora de recursos. Por que eu preciso entregar para ele aquilo que eu consigo enxergar, ao invés de ouvi-lo o que ele quer ser, o que ele quer construir e potencializar? Então acho que esse é o grande diferencial da Link, sem dúvida alguma. E não é à toa que eu decidi vir para cá, né? Tem tudo a ver com o que eu acredito. Existe uma síndrome de virar lata gigantesca. Eu estava estando na segunda melhor faculdade de negócios dos Estados Unidos, de International Business, chamada FIU. Estava sendo uma experiência incrível para mim, eu estava aprendendo muita coisa. Mas eu tomei uma decisão. Eu quero empreender no Brasil. Eu quero gerar economia, renda e empregos aqui. E se eu quero gerar economia, renda e empregos aqui no Brasil, meu networking precisa ser aqui. Eu preciso entender o que está acontecendo no mercado daqui, não de lá de fora. E por que eu trouxe o síndrome de virar lata à tona? Porque as pessoas acham que não existe nada bom no Brasil. E a partir do momento que eu comecei a entender sobre o que você estava fazendo, que eu comecei a entender sobre o que a Link representava, sobre o que a Link ia fazer pela educação superior do Brasil, foi uma decisão automática. Eu falei, cara, eu quero fazer parte desse processo. Não só para estudar, mas de fato para conseguir falar para os meus netos no futuro. Cara, eu fiz parte disso. Eu colaborei de maneira positiva nesse processo de transformação do ensino superior. E tem tudo a ver com o meu propósito. É por isso que eu estou aqui. Também para ajudar a fazer a diferença da minha maneira, do meu jeito. E foi um fit perfeito. Acho que tem tudo para ter um futuro brilhante. Cada vez que eu imagino os próximos anos aqui, eu imagino empreendedores, imagino muitas empresas, mas imagino muito todo mundo fazendo o bem para a sociedade, para o ambiente, para as pessoas que aqui estão e aqui não estão. Então isso é muito bom. Todo mundo vai ser treinado com a mentalidade certa para fazer a diferença. Esperamos muito que sim e trabalhamos muito para que sim. Exato. E se a gente trabalha a mentalidade dos jovens, eles serão adultos melhores. Consequentemente, a gente vai gerar mais emprego, mais renda. A gente vai gerar transformação social, econômica, financeira em todos os aspectos do nosso país. Então a gente vai estar servindo para a nossa pátria. É isso que a gente tanto ama. Sem dúvida alguma. Vamos juntos. Mais uma vez. Valeu, Davi. Obrigado, viu, cara. Até segunda para você. Até segunda, segunda. Para a gente imortalizar esse vídeo. Faltam três dias para tudo isso começar. É isso aí. Valeu. Faltam três dias para tudo isso começar. Faltam três dias para tudo isso começar. Faltam três dias para tudo isso começar.